Olha, primeiro que eu procuro pessoas que sejam fora da curva de inteligência, né? Que conseguem pensar fora da caixa, com grandes, rápidas de raciocínio, eu gosto de gente rápida, pessoa determinada, lutadora, brigadora, faca na boca, sangue nos olhos, eu gosto disso, eu prefiro empurrar, segurar um louco do que empurrar um bobo, né? Então os meus sócios são pessoas que eu vejo muito assim, por isso que eu escolhi poucos e bons sócios.